Fala camaradada! Marques, você é aqui? Hoje? Quarta-feira? O que você está fazendo aqui Marques? Hoje não é teu dia! Eu sei camarada! Hoje a gente veio fazer um especial por 35 anos de uma grande falta que a gente tem sentido. Antes eu quero bater um papinho com vocês. O camarada do canal que está lá em Cuba acabou de mandar uma notícia quentíssima para a gente. Rita do Tempero Drag nos mandou uma mensagem hoje dizendo que está em Sem Fuegos um local pra lá de importante em Cuba. Aliás, Sem Fuegos é o nome de um camarada muito, muito importante na Revolução Cubana. Um camarada que é tão importante quanto Fidel e Tchê. Se vocês sabem de quem eu estou falando coloquem aqui na timeline. Que domingo a gente vai dizer quem era. E ontem, dia 3 tivemos uma declaração de um dos ministros de Lula que nos encheu de esperança e de alegria. Foi uma declaração pra lá de emocionante. E ela fez um contraste muito grande com a declaração que a gente publicou no domingo. Que eu vou publicar de novo do ministro fascista do Bolsonaro. Olhem só o que ele disse na reunião ministerial. Odeio Pedro, povos indígenas. Odeio esse Pedro. Odeio. Agora, acompanhe o que o ministro do Lula falou sobre o mesmo tema. Por isso, permitam-me como primeiro ato como ministro, o ato público como ministro dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosas pra nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas pra nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas pra nós. Povos indígenas desse país, vocês existem e são valiosas pra nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis, intersexo e não-binárias, vocês existem e são valiosas pra nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas pra nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosas pra nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. O camarada tem razão, ele disse o óbvio, mas depois desses quatro anos, ouvir o óbvio é um alento pros nossos corações. E eu quero aproveitar o vídeo de hoje pra fazer uma justificativa com o camarada Jonas de Jesus. Vai aparecer aqui embaixo com a mensagem que deixou no nosso canal. O camarada Jonas sugeriu dois canais da Esquerda Radical que nós não conhecíamos. O primeiro é o chimarrão marxista, um camarada muito bom que nós andamos assistindo e maratonando nesses dias. Ele é um canal mais ou menos do tamanho do nosso e o camarada tem uma barba tão boa quanto a minha. E traz conteúdo marxista de primeira. Porque o camarada é da Universidade dos Pampas, participa do Andes e é um camarada porreta. Vale a gente dar uma olhada no conteúdo dele. Outro companheiro que o camarada Jonas nos indicou é o Lúcio Júnior. Eu creio que ele é professor de filosofia. E faz um conteúdo bem fácil e simples, mas também profundo. Então, acho que é uma boa dica. Ele é de Minas Gerais e me parece que é maoísta. Embora tenha os flertes aí com o anarquismo. Ele não gosta de nenhum dos partidos que fazem a disputa eleitoral. Ele quer uma linha bem radical. Tem um conteúdo muito bom. Então, fica aí a dica do camarada Jonas. Lúcio Júnior e chimarrão marxista. Um mineiro e o outro da terra dos Pampa, lá do Rio Grande do Sul. Camaradas, seguimos juntos na luta. E a Rita do Tempero Drag e o camarada Rafael, aqui do canal, estão lá em Cuba. Um pertinho de Havana. E a Rita em Sem Fuegos, como eu já falei. Para os padrões de Cuba, são distantes. Mas aqui, para os nossos padrões brasileiros, é mais perto do que Rio e São Paulo. Eu não sei aonde está a camarada Laura Sabino. Não sei se ela já chegou em Cuba. Se algum dos camaradas que estão assistindo o canal sabe por onde ela anda, deixe um comentário aonde é que está ela hoje. Hoje é dia 4. Ontem, dia 3, o camarada do canal estava em Havana e a Rita em Sem Fuegos. E aproveitando que eu falei do Lúcio Júnior, ele tem um vídeo em que ele fala do texto dos Três Mundos, do Mao. Que é onde o Mao faz a virada e começa a afirmar que a União Soviética segue uma linha revisionista e modifica o mapa mundial do ponto de vista chinês. A partir dali, Mao considera a União Soviética um inimigo maior do que os Estados Unidos. Porque ele é o imperialismo em ascensão. Enquanto os Estados Unidos, na visão de Mao na época, era o imperialismo em decadência. E aí, é nesse momento, nesse contexto cultural, que um camarada que partiu há 35 anos, no dia de hoje, fez um livro contando da sua viagem à China. Henrique de Souza Filho, em fio. Ele já apareceu em outros programas aqui do canal, que devem estar aparecendo em algum lugar aqui das nossas imagens. Em fio faleceu no dia 4 de janeiro de 1988. Hoje, portanto, faz 35 anos que estamos sem seu traço e resolvemos fazer esse programa em homenagem ao camarada. Aliás, em homenagem à Laura Sabino, à Rita e ao nosso canal que está em Cuba, vou falar do Enfio usando o nosso famosinho boné de Cuba. Mas afinal, o que levou o camarada Enfio à China nas suas próprias palavras antes da Coca-Cola? Será que o Enfio era maoísta? Para entender esse percurso, vamos ter que voltar no tempo e entender o começo da militância política do camarada. O Enfio nasceu numa cidade no interior de Minas. Ele portava uma condição que iria marcar ele e sua família por toda a sua vida. Ele e seus três irmãos homens nasceram homofílicos. Ainda na infância, perdeu seu irmão mais velho. Mas os outros dois transformaram-se em grandes expoentes, cada um em sua área. Chico Mário, um dos grandes músicos do país. Betinho, um dos maiores sociólogos. E Enfio, um dos maiores humoristas. O pai de Enfio já era envolvido nos movimentos políticos que efervesciam o país naquela época. A Revolução de 30 e tudo o que sucedeu a ela. A gente já vem citando ela em alguns vídeos, mas elas foram um momento marcante na história do país. A perda do irmão na infância, a condição homofílica que trazia a morte muito próxima à ilha dos irmãos, marcou muito toda a família. Enfio, irmãos e irmãs eram católicos. Católicos praticantes, praticantíssimos. E aí se faz necessário entender o que acontecia com a igreja católica no mundo inteiro. A igreja católica produziu os ideólogos do fascismo. A ideologia de Mussolini. Eles eram atuantes em vários países onde o fascismo se estabeleceu e sempre eram produtores ideológicos do regime que estava se formando. Não significa que todos os católicos eram fascistas, mas os fascistas quase sempre eram católicos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fascismo entrou em declínio grave no mundo inteiro. E quem venceu a Segunda Guerra não foram os aliados capitalistas, como hoje se pensa. Quem venceu foi a União Soviética. E isso era um problema para a igreja católica, porque os ideais comunistas tinham uma moral muito forte no mundo. A necessidade de combater o marxismo fez a igreja católica parir, aos poucos, um movimento de esquerda que fosse anti-marxista. Ele nasceu na França e se chamava Ação Catoliqui. A ação católica, como a gente chama aqui no Brasil, se expandiu pelo mundo e tinha como diretriz aplicar a doutrina social da igreja, no entanto, de modo reformista no capital, de modo que aderisse ao sistema e apagasse a supremacia que os comunistas estavam tendo no mundo naquele momento. Mas se vocês lembrarem do materialismo histórico dialético, vão saber que as relações sempre são dialéticas. As coisas não são em si, mas nas relações que elas estabelecem. E a ação católica, quando veio para o nosso país, começou a se infiltrar nos movimentos de base, os movimentos de massa. Em Fio e Betinho, os dois irmãos, aderiram à ação católica e fizeram parte da juventude católica. Começaram sua militância política, portanto, atuando dentro desse movimento. Era um movimento de esquerda, embora não pregasse a ruptura socialista. Mas, evidentemente, se antagonizava com os movimentos de direita que aconteciam no Brasil. A ação católica, quanto mais se infiltrou nas massas, quanto mais viveu o drama da classe trabalhadora no país periférico, foi se radicalizando. A tal ponto que, quando estourou a ditadura civil-militar, ela se radicalizou tanto que se transformou numa luta armada, aí sim, com uma perspectiva socialista. Nem todos os membros da ação católica ingressaram nessa vertente mais radicalizada do movimento, que foi chamada de ação popular. Betinho, porém, irmão de Enfio, foi um dos entusiastas e lideranças desse movimento. A AP, como era conhecida, optou pela luta armada para fazer a resistência à ditadura civil-militar. E como era um momento de muita efervencência política no mundo, a AP, no seu começo, ficou indecisa, vacilante, entre dois movimentos que aconteciam. Um deles, o movimento chinês, maoísta, e o outro, o movimento cubano, castrista. Betinho, irmão de Enfio, seguiu a vertente que queria se aproximar do guevarismo, da experiência cubana, e viajou para Cuba, para tentar convencer Cuba e o regime de Fidel a apoiar a AP. Fidel, porém, fez a opção por apoiar outro movimento político do nosso país. E a vertente, que seguia a linha maoísta, se tornou hegemônica dentro da organização. Betinho foi perseguido, se tornou clandestino, trabalhou como operário, e, sendo preso, acabou fugindo do país para não correr o risco de morrer na tortura militar. Há quem pense que os militares fizeram vista grossa para o Betinho, permitiram que ele fugisse, porque tiveram medo de transformar ele no mártir, dada a sua condição hemofílica e as práticas torturas existentes no regime. Betinho optou por pedir exílio no Chile, um país que seguia uma vertente comunista, mas nem a maoísta, nem a cubana. O Chile seguia a vertente de Moscou, que dizia que não deveria mais haver revoluções no mundo, pelo menos não revoluções armadas, e que a forma de mudar os sistemas dentro dos países capitalistas eram pelas vias democráticas. Havia, portanto, muita expectativa no que ia acontecer no governo de Salvador Allende, no Chile. Mas, como sabemos, o governo de Salvador Allende terminou no episódio de Pinochet, sendo bombardeado dentro do palácio do governo, e o poder tomado à força pelos militares, e o Chile se transformou numa das piores ditaduras, uma das mais bárbaras e assassinas que houve na América Latina. Enquanto Betinho fazia esse percurso mais radical, Enfio continuou no país, fazendo uma militância política nos limites da censura. Ele se tornou humorista, primeiro na revista Alterosa, em Minas Gerais, depois mudou-se para o Rio, e começou a escrever quadrinhos para o Jornal dos Esportes, como nós mostramos no programa que deve estar aparecendo aqui em algum lugar sobre o futebol e o marxismo. Ele, no entanto, tinha uma leitura bem próxima do irmão. Entendia que havia luta de classes e que era necessário tomar partido de uma das classes. Enfio não teve dúvida, ele sempre foi militante, desde o seu primeiro momento de atuação da classe trabalhadora. Nunca virou de lado, jamais assumiu o discurso burguês. mas optou sempre por trabalhar dentro dos limites possíveis no sistema totalitário como era o Brasil na ditadura militar. Escolheu os quadrinhos como meios de se comunicar com as massas. Fez uma tradução muito boa da luta de classes nas figuras do Popó e Cricri, que eram de Miami Beach, e do Bacalhau e Urubu, que eram da República Popular de Ramos. Nessas historinhas, ele contava para a classe trabalhadora o que acontecia no país e como deveria se pensar uma unidade classista. Mas, em 69, quando saiu o Gai Cinho, a pior fase da linhadura em fio se aproximou do Pasquim, um semanário que acontecia sediado em Ipanema, mas que resistia ao regime militar. ali era uma união ampla, a lá de Mitroff, pensando em fazer uma aliança de todos contra a linhadura, contra a ditadura. Em fio, certamente, era um mais próximo da ela radical, da ela de esquerda. E ali criou um novo personagem, os Fradins, onde fazia uma crítica de comportamento e denunciava todos os absurdos reacionários da nossa sociedade. outra parada superinteressante do camarada foi o cemitério dos mortos-vivos, para onde em fio mandava todos os aliados da ditadura militar. Às vezes, alguns do lado de cá, que se demandavam para lá e iam parar no cemitério também. Na década de 70, em fio faz um movimento mais audaz. Ele resolve ir para os Estados Unidos e lá ingressar no sindicato. Os sindicatos eram as agências que distribuíam quadrinhos para o mundo inteiro. Ele entra na UPS, o mesmo sindicato que distribui o Calvin. Na UPS, ele tenta ganhar o mercado estadunidense e de lá o mundo. Essa história, ele narra numa sequência de cartas que saem publicadas depois em Diário de um Cucarate. De volta ao Brasil, em fio mora no Rio Grande do Norte, onde continua fazendo os quadrinhos do Zé Filino, contando a situação do Nordeste e como eles são dominados pelo Sul Maravilha, a região sudeste. No começo da década de 80, ele recebe um convite da Laerte para vir para São Paulo. Foi um pedido do Lula, o atual presidente. Lula, naquela época, era o sindicalista e via que os sindicatos precisavam ter uma linguagem mais próxima da população. Encarrega Laerte de fazer a Alboréa, essa agência sindical que ia revolucionar a comunicação dos sindicatos. Laerte é muito nova na época e convida alguns dos principais cartunistas para virem ingressar nesse trabalho. Enfio, topa e vem, aluga um apartamento grande em Bibi, em São Paulo e ali faz uma república onde reúnem jovens cartunistas que iam ingressar nessa experiência. Entre eles, Glauco e Milson e Laerte que morava em São Paulo e Angeli. Ali, eles produziram muito tentando reformular a forma que os sindicatos brasileiros se comunicavam com o operariado. Enfio era excelente para isso, levando em conta a experiência que ele já tinha e também do trabalho bem sucedido com bacalhau e urubu na hora de comunicar a luta de classes para a grande massa dos trabalhadores. O PCB e os partidos radicais que não queriam ingressar na luta armada eram obrigados a participar do MDB. As leis eleitorais do país na época só permitiam dois partidos, o da situação, que era o Arena, dos militares, e o oposição, o MDB. Enfio se aproxima do MDB, principalmente das figuras comunistas que existiam ali no partido. e acaba criando a campanha da Direta Já. Propõe ela para um senador do partido chamado Teotônio Vilela e faz toda a campanha, criando, inclusive, o slogan Direta Já. A campanha toma um país inteiro. Mais de um milhão de pessoas vão para as ruas no Rio de Janeiro e na Praça da Sé em São Paulo. Perde e a emenda não é aceita. Mas estava dada a vontade popular de se libertar de uma vez por todas da ditadura civil-militar que governava o país. Mas não se enganem, apesar de atuar dentro dos limites da lei, Enfio era atento à necessidade da classe trabalhadora de superar o capitalismo e sabia que isso não ia acontecer dentro das veias democráticas, até pela experiência que seu irmão teve no Chile. É muito provável que a experiência do irmão Betinho dentro da AP tenha aproximado Enfio da admiração ao maoísmo. E é por isso que ele foi para a China antes da Coca-Cola conhecer como era o sistema de lá. E tal qual disse nosso camarada no professor Lúcio Júnior quando chega na China Enfio percebe que para os chineses o maior inimigo não era os Estados Unidos era a União Soviética e narra isso com extrema clareza e facilidade no livro que ele fez ao chegar no Brasil. Enfio foi um homem de luta do início ao fim de sua vida. um militante empenhado e sabia que para superar o capitalismo as vias eleitorais não seriam suficientes. E antes de terminar esse vídeo dessa vez não esqueci a bibliografia está copilada lá na descrição do vídeo mas eu quero dizer aqui algumas obras que foram importantíssimas. A primeira dissertação de mestrado do camarada Flávio Pessoa que já citamos em outro vídeo Humor Futebol Político em sociedade na chat do jornal dos esportes camarada Flávio é um camarada de esquerda e podem ousar e abusar da dissertação dele que está lá na descrição outro camarada importantíssimo foi o Bruno Cruz com a dissertação de mestrado o significado histórico da obra do Enfio na cultura brasileira Bruno Cruz é marxiano brabo daqueles barbudos que nem eu e o último e mais importante de todos Denis de Moraes com a famosa o rebelde do traço a vida de Enfio Enfio morreu dia 4 de janeiro de 1988 não conseguiu ver portanto o fruto da sua luta das diretas já morreu dois anos antes das eleições de 89 também não pôde ver a promulgação da constituição com o SUS pelo qual lutou tanto incluindo com a sua morte e nem muito menos a sua implementação na prática camarada fez da sua vida uma militância do início ao fim camarada Enfio seguimos sua luta daqui pra diante Música